Tem um lugar que cheira ao ficar bem E você pode ir pra lá também Vem ser feliz na Corbolândia Novo do céu de Nenantia Tudo que você quiser Ela não é louca de gastar a minha vibe Se ela não gostar, bye-bye Isso aqui é lindo, né? Do globo, o cogumelo e você já vai Vai querer ficar pra trás Saco, cheio de fumão Pou do sol do bom Tipo meu cachê, chamo de sumô Me chamam de lindo Que eu tenho grande, meu DJ já foi um gringo Já trocou dois do cogumelo, vem Já tá todo mundo bem Se sei que a grama temo mais de zém Trama temo mais de zém Ela só quer viver na Corbolândia Não fuma beck, fuma blândia Vem a roda no lugar distante Segura essa morra gigante Tudo que você quiser Ela não é louca de gastar a minha vibe Se ela não gostar, bye-bye Isso aqui é lindo, né? Do globo, o cogumelo e você já vai Vai querer ficar pra trás Comi, 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 comi